Categoria 133 Apresentar-se na área de conferência Categoria 133 Apresentar-se diretamente no cotor 100 Jamir Teixeira da Bahia Miel Santos de Sergipe Da categoria 137 Diretamente no cotor 100 Jamir Teixeira da Bahia Miel Santos de Sergipe Apresentar-se na área de conferência Atleta Mucas Souta de São Paulo Ailton Moraes de Minas Gerais Gabriel Curva de Moraes Ido Ribeiro da Bahia Categoria 139 Apresentar-se diretamente no cotor 100 Apresentar-se na área de conferência Ailton Moraes de Minas Gerais Gabriel Silva de Goiás Ido Ribeiro da Bahia Ido Ribeiro da Bahia Juntos de Lipel Ido doubtou Ido合 Olha o mel, olha o mel! Olha o mel, olha o mel! Atene, hop, hop, hop! Aeiii! Felicitamos, Alguma pessoa da limpeza Esbombareça a mesa de controle Eu não estou mais Eu não estou mais